Olá, eu sou a Ana e esse é mais um curtinha para o meu canal Museu História e Artes. E esse curtinha vai para anunciar que na próxima semana nossa live será sobre Camille Clodel. Que é um filme de 1988 dirigido por Bruno Nuitem. E esse filme propicia uma discussão em muitos níveis, porque Camille Clodel é a minha escultora favorita. Eu não comecei por ela, porque eu queria testar um pouco. Quando eu fiz a comparação entre o Bernini e o Caravaggio, eu estava testando o formato. Agora que eu sei que dá para falar sobre escultura, então a próxima live será sobre Camille Clodel. Um filme premiadíssimo em que Isabelle Adjani interpreta Camille e Gerard Depardieu interpreta Auguste Rodin. Eu tenho também como base essa biografia da Anne Delbert e a própria obra da Camille. Eu tenho esse catálogo, mas eu vou passar para vocês... Olha aqui. Essa se chama A Onda e é do final do século XIX. Procurem, pesquisem, porque foi isso que aconteceu. Nos anos 90, quando eu assisti ao filme e descobri essa escultora maravilhosa com essa vida terrível e esse exemplo de apagamento da obra feminina, a primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar, ir atrás de biografia em uma época em que a internet não facilitava coisa alguma. A vantagem dos anos 90 é que, por causa dessas efemérides sobre o Rodin, a obra de Camille, em cima da polêmica do filme, começou a ser vista também e chegou ao Brasil em uma exposição, um pequeno, pequenino acervo da Camille que nós tivemos ocasião de ver. E é isso que eu quero tratar. Essa vai ser uma live que eu considero especial, porque eu quero tratar da vida da Camille e como uma mulher que consegue ser superior ao seu mestre não tem espaço na arte, como uma mulher que leva uma vida que não se adequa aos padrões de feminilidade e aos padrões de domesticidade exigidos pode ser esmagada por uma sociedade e o que acontece em uma família patriarcal quando, mesmo tendo recebido todo o apoio e o suporte financeiro do pai, esse pai falece e a mãe e os irmãos resolvem que ela não é digna de ser ajudada porque o irmão é que vai ser o gênio da família. Há uma clara opção da família da Camille por Paul Clodel, um diplomata francês, um poeta de terceira ou quarta classe que hoje ninguém conhece, um sujeitinho medíocre, mas que a família escolheu para ser o gênio e que, por conta disso, Camille passou 30 anos internada em um hospício. ela passou as duas guerras mundiais, ela vai falecer em 1943, quase no fim da ocupação alemã e a mãe sempre impediu que ela recebesse cartas de amigos, todo mundo sabia que ela não era louca, que ela teve um colapso mental, mas que ela não precisava ser hospitalizada, a administração do hospício procurou a família por duas vezes para explicar que ela não precisava ficar lá, mas a família se recusou. Então nós temos aí para discutir o belíssimo filme com uma fotografia premiada com a Isabela de Janine recebendo urso de prata em Berlim e um Cesar de melhor atriz. Nós temos a interpretação até comedida do Depardieu, porque ele some perto da Isabela, mesmo sendo o grande ator que ele é. E nós temos todos os temas que a vida da própria Camille suscita, além da sua arte maravilhosa. Então esse promete ser um dos episódios, uma das lives mais emocionantes do canal. E eu espero vocês lá na semana que vem. E vão preparando esses coraçõezinhos, porque depois da Camille, o próximo é Laurence da Arábia. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!